Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora Queridos amigos, nossos seguidores aqui do canal Como vocês bem devem saber, recentemente nós gravamos um vídeo aqui Falando sobre a cultura cervejeira É isso mesmo, e muitas pessoas se perguntaram, e nos perguntaram também Mas como é que vocês podem falar de cerveja num canal que é católico? É, vocês por acaso não sabem que a bebida é responsável pela destruição de muitos lares brasileiros É, não, e vocês fabricam cerveja em casa? Como assim produz cerveja em casa? Isso não é contra a doutrina da igreja? É, mas peraí, nós sabemos que existem muitos santos padroeiros de profissões, não é mesmo? Claro, os professores, os santos protetores dos advogados, os enfermeiros É, mas não tem santo protetor de estuprador, por exemplo Não tem santo protetor dos pedófilos, né? Santo protetor de coisa que não presta Não tem santo protetor Então fica claro pra nós que quando algo é errado, não tem santo protetor Ok? É isso mesmo E se eu disser pra você que os cervejeiros têm um santo protetor? É, e não é qualquer santinho não É um grande santo doutor da igreja Santo Agostinho É, Agostinho de Ipona Ele é considerado pela igreja católica como o primeiro santo padroeiro dos cervejeiros É, santo Agostinho, ele era muito rico, né? Ele era dono de muita terra, de muitas propriedades Quando ele se converteu, ele vendeu todas, exceto uma E adivinha o que é que se produzia nessa uma que ele não vendeu? É, acertou! Cerveja! O próprio santo Agostinho, ele gostava muito de apreciar essa bebida, de degustar a cerveja, né? Não só antes da sua conversão, que alguns podem alegar dizendo Não, mas é porque antes dele se converter, ele vivia no mundo, etc, etc Mas também depois da conversão, ele ainda bebia, né? E também, claro, se beber fosse pecado, Jesus não teria transformado água em vinho Lá nas bodas de Caná Mas não é só santo Agostinho, não Existem outros santos, tá? Então, por exemplo, Santa Brígida da Irlanda Que nós gostamos muito, né Carol? Somos muito devotos de Santa Brígida da Irlanda Inclusive, quando nós produzimos as nossas cervejas, nós oramos pedindo a intercessão dela Então, segundo a história, ela realizou um milagre envolvendo cerveja Ela transformou água em cerveja para os leprosos lá no mosteiro de Kildare, na Irlanda Muito bem, teve Santa Ideogarda também Santa Ideogarda de Bingen Ela foi uma mulher muito importante, inclusive, na história da cerveja Porque ela foi uma monja beneditina alemã Mestra no mosteiro de Ruppesberg, em Bingen Na cidade, na Alemanha, né? E ela foi responsável pelos primeiros estudos registrados sobre o núpulo E os seus benefícios para a cerveja e também para o corpo humano, né? Para a saúde, né? Para a saúde Controversa na pronúncia do nome dele Alguns chamam de Santo Arnaldo Outros de Santo Arnoldo Outros de Santo Arnulfo Mas é o mesmo santo, tá? Ele é considerado o padroeiro dos colhedores de lúpulo Olha que interessante isso, né? E ele também, ele é o padroeiro dos cervejeiros da Bélgica E na região de Flanders, também na Bélgica, tem outro santo padroeiro Que é Santo Adriano de Nicomédia Isso E também nós não podemos esquecer do padroeiro dos cervejeiros da Alemanha, né? Já que quando fala em cerveja lembra-se muito da Alemanha, né? Que é São Bonifácio Isso aí E São Floriano, ele é padroeiro dos cervejeiros na Polônia e também na Áustria É, e São Lourenço é o padroeiro dos cervejeiros de Bamberg Muito bem Tem São Venceslau também, olha só São Venceslau, ele é padroeiro da região da Boêmia Que hoje é a República Tcheca, né? E da Eslováquia E ele é protetor dos cervejeiros lá dessas regiões aí Isso Isso sem falar também em São Patrício Que quando fala em cerveja hoje em dia Lembra-se muito de São Patrício Mesmo porque aquela região da Irlanda comemora a festa desse santo Com muita festa, com muita música Feriado, né? Muita dança Feriado, é Desfile, desfile lindíssimo Todo mundo vestido de verde, né? Lembrando aqueles... parecem uns gnomos assim, né? Com aquele chapéu E o chapéu é uma cartola, né? Verde Com o símbolo de São Patrício que é o trevo, né? Trevo de três, tá? A gente fala às vezes... Ah, trevo de quatro folhas Não, trevo três folhas É a Santíssima Trindade, né? Então este santo, ele... Essa festa é tão grande e regada a cerveja, né? Que existe em vários lugares do mundo Inclusive aqui no Brasil No dia de São Patrício O St. Patrick Day, né? Onde as cervejarias servem o chope verde Inclusive, né? Maria Carolina Nós também fazemos uma German Pilsner Saborosíssima E que ela é verde Para comemorar o dia de São Patrício E como é que é o nome dessa cerveja? O nome que nós demos para ela, Carol? St. Patrick St. Patrick, isso mesmo E se você ainda não se convenceu Então você pode procurar aí na internet E você vai achar Diversas fotos Muitas Do nosso amado Papa Emérito Bento XVI Com um grande caneco de cerveja na mão, não é mesmo? É, exatamente E a preferida do Papa Emérito é a Weizen É a cerveja de trigo Que também é deliciosa e muito refrescante No vídeo que nós falamos sobre a cultura cervejeira Nós já havíamos citado que na Idade Média Os monges, eles produziam cerveja, né? Que havia um problema em relação à água, né? Isso é muito importante a gente saber, né? Que as pessoas bebiam água e morriam De doenças como difiteria Que na época não tinha remédio pra isso Não tinha cura pra isso A água era podre A água era muito contaminada, né? Por questões mesmo de higiene da época Dos esgotos, né? Aquela coisa toda É um ambiente propício pra desenvolver a peste, né? Que dizimou praticamente a Europa E descobriu-se que bebendo cerveja, né? Não se morria Então todo mundo bebia a cerveja Desde a criancinha pequenininha, né? Até o vovô Todo mundo bebia a cerveja Porque no processo da fabricação da cerveja Nesse milagre de transformar a água em cerveja Todas as bactérias, tudo ali morriam, né? E até hoje, tá? Os monges ainda produzem cervejas ao redor do mundo São muitos mosteiros que fazem cervejas E, posso dizer, sem medo de errar As melhores cervejas do mundo São produzidas por monges trapistas na Bélgica É, e lá na Idade Média O costume, pra você ter uma ideia O costume de tomar cerveja Ele era tão forte entre os monges De todas as denominações, né? De todas as ordens Entre os monges Que se um deles fizesse alguma coisa errada Digamos assim Ele, o castigo dele Era tomar uma cerveja de má qualidade Olha isso É verdade Nós citamos também No vídeo da cultura cervejeira Que alguns mosteiros Eles passavam a quaresma inteira Sem comer nada Apenas bebendo cerveja E é interessante Que aqueles monges Que tinham cometido alguma coisa errada Que estavam ali de castigo Eles tomavam essa cerveja ruim Como a Carol falou E outros tomavam cerveja ruim Tomavam cerveja de má qualidade Como forma de penitência Durante a quaresma Bem, os mosteiros Além de produzirem a cerveja Em primeiro lugar Em primeiro lugar Eles produziam para o consumo próprio Para que eles consumissem Eles também começaram a vender Essa cerveja E com isso manter Com isso sustentar o mosteiro É, a igreja inclusive Ela tem um rito especial Para a benção da cerveja Ele foi publicado No Rituale Romano De 1614 Isso é antiguíssimo gente Pelo Papa Paulo V Exatamente E nós aqui Da Raimambia Quando nós produzimos A nossa cerveja em casa Nós sempre fazemos Essa oração Inclusive hoje Nós fizemos A gente tem ali A oração em latim A gente faz a oração E asperge a água benta Sobre as garrafas Então quando a produção Está pronta Já está envasado Já está engarrafado Nós fazemos essa oração A benção da cerveja E jogamos a água benta Isso quando Né Carol A gente não tem a oportunidade De um dos padres Vir aqui em casa Na época que a produção Está pronta Daí a gente pede Para que o padre mesmo Faça a benção da cerveja É E tem também Umas citações Umas frases De santos Sobre a cerveja Isso que é muito legal Bacana Bacana Por exemplo O Santo Arnaldo Que eu já citei aqui Ele disse Presta atenção Vou falar assim Literalmente A frase dele Se eu não dissesse Para você Que era um santo Você não ia Acreditar em mim Do suor dos homens E do amor de Deus Que a cerveja Veio ao mundo Santa Brígida Da Irlanda Que a gente já falou Para você Que tem uma proximidade Maior Até pela nossa cervejaria Desde o início Né meu bem Quando nós começamos A produzir cerveja A gente sempre pediu A intercessão De Santa Brígida Ela dizia assim Que gostaria De ter um grande lago De cerveja Para o rei dos reis Eu gostaria Que os anjos Do paraíso Bebessem dele Por toda a eternidade Que bonito isso Né bonito Porque para Cristo Para Jesus A gente sempre deseja O melhor Sempre o melhor E ver que a Santa Santa Brígida Né Desejava para Jesus Cerveja Né Bem Também tem um monge Alemão Que é anônimo A gente não sabe O nome dele Mas tem uma frase Que ele disse Ficou registrado Né Em algum lugar Aí Tá E que É muito divulgada E tem muita gente Que conhece Tá Ele diz assim A cerveja Faz você dormir Bem Tá Faz você dormir bem Dormir bem Ajuda a não cair em pecado E não pecar Te leva pro céu Então Beber Te leva pro céu E pensando bem Faz muito sentido Faz Faz bastante sentido Mas Carol Tá Agora falando sério Não que até agora A gente tava brincando É que é gostoso Falar essas coisas Assim É bem Descontraído Mas falando sério São Paulo Na sua primeira carta Aos Coríntios Lá no capítulo 6 Ele não disse Que os beberrões Não entrarão No reino dos céus Sim Eu vou até ler pra vocês Aqui Com a minha bíblia Isso Leia pra gente Não ficar com dúvida A primeira carta De São Paulo Aos Coríntios Versículo 6 6 Capítulo 6 Desculpa Capítulo 6 Versículo 9 Versículo 9 e 10 Lê pra nós aí Acaso não sabeis Que os injustos Não hão de possuir O reino de Deus Não vos enganeis Nem os impuros Nem os idólatras Nem os adúlteros Nem os efeminados Nem os devassos Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados Nem os difamadores Nem os assaltantes Hão de possuir O reino de Deus Então São Paulo Diz que os bêbados É isso Carol Os bêbados É o bêbado Tá ali no meio Dessa corde É bastante coisa Não é só isso não Tem bastante coisa Mas ele fala Que os bêbados Não herdarão O reino dos céus Mas afinal Carol O que é um bêbado? Uma pessoa que bebe demais Que não tem limite Que enfim Não tem a virtude Da temperança Exatamente Então a gente sabe Que tudo que é exagero Na nossa vida Faz mal Claro Tem gente que diz assim Água é uma coisa Muito boa Água é maravilhosa Você tem que tomar Muita água por dia Parabéns Está certíssimo Você tem que beber Muita água Mas muita Muita água A pessoa até morre afogada Você vai tomar 10 litros de água Não é que a gente Ela não sabe nadar Ela cai no mar No mar tem muita água Ela morre afogada Mas além disso Também o sol Se você pegar muito sol Você vai se dar mal Vai ter uma queimadura Muito séria Dependendo do horário Lá no começo A gente falou Mas a bebida Destrói as famílias Mas será que é A bebida Que destrói as famílias A bebida É algo neutro A bebida Não destrói nada Se ela ficar ali Dentro da garrafa Paradinha Não faz nada Se tem uma faca Ali na sua cozinha A faca Não faz nada Ela fica ali Paradinha Dentro da gaveta Depende de você Você vai cortar um pão Ou vai Uma cenoura Ou vai fazer outra coisa Com a faca Exatamente Então essa questão De que O exagero faz mal Como eu estava falando Se a pessoa come demais Também faz mal Não é só a bebida A comida também E afinal de contas Não é por isso Que nós vamos parar de comer A gente precisa comer Para sobreviver Claro que a gente vai comer Como a Carol falou Contemperança Porque se eu comer demais Além de me fazer mal É pecado É o pecado Da gula Então essa questão De beber demais É pecado Os bêbados Não herdarão O reino dos céus Está certo Como comer demais Também é pecado Os glutões Também Não herdarão O reino dos céus Embora São Paulo Não tenha colocado ali Fica subentendido A gente tem que saber Que tudo Tem que ter temperança Exato É a chave O equilíbrio O equilíbrio Está no centro Nem Então para um lado Nem Então para o outro A gente precisa beber Com moderação Com sabedoria E isso não é errado De forma alguma O importante Então É a temperança Exato Nós Católicos Bebemos E não vemos Nenhum problema Em beber Agora Nós sabemos Que a grande Esmagadora Maioria Dos protestantes Não bebem Até Na Santa Ceia Deles Usam Suco de uva Porque De repente Aquele pouquinho Assim que vai Naquele copinho De plástico Na Santa Ceia Se for vinho Quem sabe Seja um pecado Grave Por isso eles Trocam pelo suco de uva Então Qual é a diferença Por que isso acontece Carol Por causa Do puritanismo E o puritanismo É uma desgraça Gente O puritanismo Ele faz As pessoas Condenarem Considerar Uma coisa Moralmente Má Coisas que são Neutras São moralmente Neutras Ela em si Não tem o poder De fazer nada É a mesma coisa Como a gente falou Da faca Que é neutra A bebida alcoólica É neutra A comida A comida Também É neutra Então a gente Depende do uso Que nós vamos dar Para ela Agora o puritanismo Distorce isso O puritanismo Ele demoniza A bebida Você já viu Demoniza as coisas Demoniza É impressionante Ele existe Até um jardão E nós já ouvimos isso De amigos católicos Nossos Está amarrado Em nome de Jesus Está amarrado Em nome de É verdade Que isso gente Dizer que a bebida alcoólica É coisa do demônio É muito comum Entre os protestantes Mas não é É impossível De você ouvir De um católico Principalmente De certos movimentos Como a renovação Carismática católica A gente escuta muito De carismáticos Que por ter essa Digamos assim Semelhança Com grupos protestantes Grupos evangélicos Pentecostais Se tornaram puritanos Infelizmente Se tornaram puritanos E vou dizer mais Não só A renovação carismática Mas pessoas Até mesmo Dentro da tradição católica Porque tiveram Um problema Na família Lá no passado Ah o meu pai Bebia muito E eu fiquei Traumatizado com isso Então a bebida É má Gente Não é a bebida Que é má Foi o uso Lá que o seu pai Fez da bebida Que foi um uso Errado Se você souber Beber com moderação Com temperança Não é errado Agora Além disso tudo Além dessa questão Do puritanismo Da demonização Da bebida alcoólica Tem também a questão Da idolatria A questão da idolatria Então presta atenção O que é a idolatria? A idolatria é Sempre que você Coloca alguma coisa No lugar de Deus Alguma coisa Passa a ser Mais importante Do que Deus Na sua vida Então por exemplo Tem a minha esposa Eu amo a minha esposa Mas em primeiro lugar Deus Tem os meus filhos Eu amo os meus filhos Mas em primeiro lugar Deus Tem meus pais Entendeu? Agora tem gente Que compra um carro Zero E passa ali Todo final de semana Lavando E encerando E não sei o que E beijando Aquele carro E às vezes Deixa de ir à missa Porque tinha que Lavar o carro Então o carro Agora Está no lugar de Deus Você está Idolatrando O carro Ok? É, mas acontece Que no puritanismo E principalmente Para os protestantes Quando você gosta De tomar uma cervejinha Lá no fim de semana Ou enfim Você está colocando Aquilo acima de Deus Para eles É um negócio assim Que você Nós sabemos Que isso não é verdade Né gente? Isso, a gente sabe Porque na verdade É assim Todas as criaturas De Deus Todas as criaturas De Deus Logicamente Estão abaixo dele Né? Estão abaixo dele Se você pega uma criatura E coloca acima de Deus É idolatria Parece que os protestantes Isso vem lá Desde Lutero Tem um medo De colocar uma criatura Acima de Deus Um medo tão grande Que daí rejeita tudo Quando nós dizemos assim Nós católicos Amamos Nossa Senhora Não Isso é idolatria É Vocês são idólatras Porque Maria é uma criatura Sim Maria é uma criatura Que nem se compara com você Né? Uma criatura muito superior a você Em primeiro lugar Mas não é o tema Do nosso vídeo de hoje Mas só para você ter claro Como eles pegam as criaturas E abominam Né? Eles expulsam as criaturas Da vida deles Porque senão Seria considerado Idolatria Vou dar um outro exemplo Aqui rapidinho Para a gente não se alongar nisso Mas por exemplo Uma música Eu quero ouvir uma música Ah se a música Não for gospel Então É música do mundo É coisa do demônio Você está colocando No lugar de Deus Não gente Não estou colocando No lugar de Deus Né? Tem tantas músicas Boas E né? Que não são Músicas religiosas No caso nós Não ouvimos música gospel Mas nós ouvimos Canto gregoriano Né? Mas eu não vou ficar Só ouvindo gregoriano Eu posso ouvir lá Uma outra banda Que eu gosto Eu por exemplo Que sou de tradição E a Carol também De tradição E família alemã Nós gostamos muito Das parquinhas alemãs Né? E do Sei que Zaki Sei que Zaki Rui Rui Né? A gente gosta de ouvir E também como a gente Veio do sul Ouvimos música gaúcha Gente Desde que a letra Da música Não seja uma letra Que fala Coisas vergonhosas Coisas Moralmente erradas Ou coisas que ofendem A nossa fé Que ofendem A nosso senhor Não é problema nenhum Né? Agora pra eles Não pode Porque todas as criaturas Que não Não tá relacionado A religião Não tá relacionado A Deus Não tá relacionado Aí eles Tiram da vida Que são mensal Mensal baixinha Cabe no bolso De todo mundo E aí você tem acesso A todos os cursos Você vai fazer Esse curso também Muito interessante E quem fez Vai lembrar Do que eu vou falar agora Né? Que o padre Paulo Ricardo Ele conta ali Uma piadinha Sobre essa questão Do puritanismo E da cerveja Né? Da bebida alcoólica Ele Nessa piadinha Ele pergunta assim Qual a diferença Entre um padre católico E um pastor protestante? Qual a diferença Entre o padre católico E o pastor protestante? A diferença é que Se você encontrar O padre católico No supermercado Na sessão de bebida alcoólica Você pode cumprimentá-lo Porque não tem problema nenhum Né? Não tem problema nenhum Agora se fosse o pastor Você tinha que se esconder Do pastor Pra ele não ver Que você tá comprando Bebida alcoólica Então E que fique claro Nós não idolatramos A bebida Coisa nenhuma Né? Não colocamos a bebida No lugar de Deus Nós sabemos beber Com moderação E bebendo com sabedoria Não tem problema nenhum Nisso, gente Como a gente já falou Trata-se de uma matéria Neutra Ou seja Depende da sua Intenção Se a sua intenção É Degustar Uma boa cerveja Com seus amigos Com moderação Com sabedoria Com sabedoria Com temperança Isso pode até ser considerado Algo sadio E virtuoso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre E por todos os séculos Dos séculos Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto